Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo esse vídeo para dar um note para vocês com relação àquele vídeo que eu fiz a semana passada de fortalecimento muscular, treino na musculação, treino de bike. Então muita gente perguntou o que poderia fazer dentro desse treino de fortalecimento muscular. Aqui na descrição desse vídeo eu vou estar colocando alguns exercícios, uma série que eu montei que vocês podem estar fazendo ela para iniciar. Quem está iniciando no trabalho de musculação pode começar fazendo duas séries de 10 para cada exercício. Quem já está habituado, já tem adaptação à musculação, pode estar fazendo ali umas três séries de 10. Isso serve como base. Eu não tenho como especificar exatamente, faz três séries de tanto para cada exercício tal, porque isso vai variar de cada atleta e da fase de treinamento que cada um se encontra. Então com relação à carga, intensidade do que fazer dentro de cada exercício, isso aí você vai sentir o trabalho que você está fazendo. É importante que você sinta um trabalho muscular que está sendo feito naquele momento, mas que não te sobrecarregue para que você faça muita força. É um trabalho que vem para agregar ao ciclismo e não para se contrapor com ele. Então muito cuidado com a carga para que não te prejudique nos treinos da bike. Os dois exercícios são... Aliás, a musculação é um exercício complementar. O exercício principal é na própria bike. Então, dentro dessa série que eu montei, você pode, depois de um tempo que já estiver bem adaptado, pedir aí ao professor da academia para que faça uma programação de novo exercício, similar àquele que você já estava fazendo, mas para mudar um pouco o estímulo da musculatura, estimular ela de uma forma diferente, tá bom? Daí fica aqui os exercícios na descrição do vídeo e espero que seja de boa eficiência para você. Lembra de dar aquele joinha, tá? Se inscreve no canal, você que ainda não está inscrito e compartilha aí com a galera. Vamos divulgar para ajudar o nosso ciclismo e aumentar o nosso esporte. Um grande abraço!